Música Oi gente, Keb, seriam muito entes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer vocês mais um episódio da nossa temporada de Lucky Lucky o que velho, batalha das dois, meu Deus É que eu tô nervoso porque eles já tão vindo pra nossa ilha velho Nossa, os caras já tão nessa violência Sim, mano Só que eles não sabem que tu tem arco, né Eles não sabem que eu tenho arco, exatamente Já toma essa, né, Keb? O Keb já tomou uma na boca pra prender E mano A gente tem que fazer uma ponte, né, pra subir, né, pra segurança, o que tu acha? Sim, sim, sim Galera, eu já deixei tudo organizadinho aqui no inventário pra não ter problema nenhum E cara, tô com bastante medo, tá bom? Bastante medo Mas acho que a gente vai se dar bem Vamos subir, Gia, porque esses caras tão de sacanagem com a nossa frente Eu vou tentar subir de um jeito que não caia, Bibi, tipo Peraí, eu tive uma ideia Ó, lá, caiu Já? Não, não, não Gag, provavelmente, sei lá Mas deixa ele voltar pro jogo Mano, o que que o Gia tá fazendo aqui, velho? O Keb já tá aqui, o Keb já tá aqui, Bibi Meu Deus, sério que o Keb já tá aqui, velho? É sério isso? O Keb já tá de sacanagem, né, velho? Vai me matar, mas eu vou comer a maçãzinha Já tô uma maçã dourada, né, velho? Ele tá de sacanagem com a nossa face Vai se ferrar Ah, não, vai pular Ah, vamos atrás, Bibi Ah, atacaram o Enderpeel aqui, erraram já bem de boa Os dois erraram Ah, agora vamos atacar, velho A gente fez, gastamos uma capiroto pra nada Né? Só vamos, velho E ele usou algo? Ele também usou algo? Sim, ele usou capiroto Eu vi, ele tava com efeito de capiroto Já tô no meu barquinho, Bibi Não Pode dar aqui ou não? Não pode não Tô indo, tô indo de barquinho também Só bora Vamos de barquinho, Bibi Só bora, velho Vamos de barquinho matar eles Comeu algo, comeu algo Ele comeu algo Comeu algo? Aham Mano, se ele ficar um segundo sem capiroto Eu já meto minha poção de Stranger aqui Ele já morre Ele tirou minha capiroto já Uma das minhas capirotas Tirou sua capiroto? Vou tirar dele também, então Ele acha que é quem? Meu Deus, ele tirou minha capiroto também, velho Que coisa é essa, velho Ele tá com um item bem bom, hein Mano, na moral, velho Então os dois de capiroto Como que tá? Deixa eu ver se o Gaggy tá de capiroto O Gaggy não tá de capiroto O Gaggy não tá de capiroto Calma Vou atrás de Talkbox, cuidado Tomaram algo Vem, Kibe, vem, Kibe Vou matar o Kibe Vou matar o Kibe Cadê o Gaggy? Cadê o Gaggy? O Gaggy tá de cap, velho Não, eu vou matar o Gaggy Mata, mata, mata Que eu tô lutando contra o Kibox Ah, tomou o capiroto, velho O Kibox tá fugindo Mano, a gente tá usando tudo contra eles, velho Isso que é ruim, tá ligado? Ai, meu Deus, a gente vai ter que acabar com eles agora Pega o barco pra trás do Gaggy Vamos atrás do Gaggy Tomei Strange ainda Strange não É, Strange também Mas tomei Speed pra ajudar, tá ligado? Nossa, os caras estão me combando aqui, Bibi Tá, não, tá ajudando aqui Meu Deus Mano, essa posição de Strange é muito boa, velho Porém, tipo, vai acabar Capiroto aí ferrou Porque eles tão gastando tudo na gente, velho Strange tem mais 50 segundos Mano, se eu conseguir combar, velho Mano, meu Deus, velho Meu Deus, velho Matou, matou, matou O que que o Kibex tá com espada, velho? O que que o Kibex tá com espada, na moral? Nossa Meu Deus, acabou a minha capiroto já A minha também acabou Acabou, onde que a mãe agora? Meu Deus Acabou, Lucas Kibex, Kibex acabou Kibex acabou Meu Deus, meu Deus Tá fugindo, tá fugindo Meu Deus, velho Tô tomando um hit absurdo, velho Calma, Gaggy Relaxa lá, Pepeca Relaxa lá, Pepeca, Gaggy O Gaggy vai morrer Se pôr o Gaggy não tem Matou o Gaggy, matou o Gaggy É sério que o Gaggy tá tomando cap? Ou é normal, é normal É normal Vai, vou tentar vazar Meu Deus, tem mais 15 segundos de Strange O Kibex tá misturrando aqui Tô vazando do Kibex Ele voltou pra ti Eita, Lili Bibi? Calma, calma, calma Eita, Bibi Meu Deus, meu Deus, meu Deus É que eu tô tensa, velhos O Kibex Meu Deus, velho Eu tenho dois segundos de Acabou a minha Strange Acabou a minha Strange Capiroto, Bibi Então os dois Então os dois, sim O Gaggy tomou? Não O Gaggy não tomou Os dois já acabaram Os capirotos dele, velho Já acabaram Já acabaram Cuidado com o Gaggy, cuidado com o Gaggy Sim, sim, relaxa Ah, não Agora, meu Deus, que bom Mano, eles atacaram muito cedo, velho Eu já trai ti, Bibi Cuidado, Bibi Eu vou matar o Gaggy Cuidado, Bibi, já trai ti Eu vou matar o Gaggy Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, relaxa Fica suave As faras deles tem repulsão É a impressão minha Eu acho que tem repulsão, velho Eles tão muito fortes, na moral Que boca tá morrendo? Que boca tá morrendo? Sim, sim, sim Você tá vendo a vida deles? Tô Eu posso comer uma maçã Com meio kibex Ah, é, né? Todo mundo pegou o mesmo modpack Dá pra ver a vida de todo mundo, velho Sim, nossa, o modpack é bom, hein? Sim Só que dá raiva, mano Porque às vezes você acha que você tá na vantagem Só que eles também tão vendo sua vida, tá ligado? É verdade, hein? Ó, o Gaggy Mano, eu vou matar esse Gaggy, velho Eu vou matar esse Gaggy, velho Eu vou matar esse Gaggy, mano Eu vou matar o meu próprio irmão Gias, tem noção disso que eu vou matar meu próprio irmão? Porque eu não aguento mais ele, velho Ele tomou capa ou não? Ah, ele tomou normal Ele só tem normalzinho agora, Gia Ele tá vazando Tô chegando aí pra te ajudar, Bibi Rung Cuidado, cuidado Quebrei, quebrei o barco dele Ele já recuperou toda a vida Sim, tá com 19, é, 20, 20 agora Caramba, velho Vai, Marquinho Não, Marquinho Vai, pelo amor de Deus Toma Vem, Gaggy, vem, Gaggy, vem, Gaggy, vem Vem, Kiby, vem, Kiby Vem, Kiby Calma, quanto que tá o Kiby? O Kiby tá com 18, velho Matando o Gaggy, tô matando o Gaggy Tá comendo maçãzinha, tá comendo maçãzinha E eu tô matando o Kiby Nossa, eles tão gastando muita maçã dourada, velho Muita maçã dourada Nossa, tirei muita vida do Gaggy agora Ele tá comendo metade da vida Só que eu tenho que respirar de novo Pera, o Kiby tomou capiroto, velho Acho que o Kiby tomou capiroto, velho Sério? Sério? Não gasta maçã com o Kiby Ele tomou capiroto, só vaza Só vaza Tá, vamos vazar, vamos vazar Só vaza de barquinho Vaza pro nosso bagulho Só vaza de barquinho Deixa ele gastar capiroto dele Deixa gastar capiroto dele Tô bem de boa Ai, ele quebrou meu barco Não, eu quero me deixar ir embora, Bibi Tô bem de boa, mano Calma Mano, eles vieram direto pra gente, velho Que droga, mano Né? Tô tentando vazar aqui Ai, é, quase que eu morri, Bibi Falar pra ti que eu quase morri Mano, tá muito... Velho Hum Eu quero tocar o Gaggy, velho Ah, é você aqui, Gia? Deixa eles tretarem Estão tretando com outra pessoa Vamos subir pra nossa torre de volta Vamos ficar bem de boa Vamos descansar um pouco Já deu de teta por hoje Então Caraca, mano Que tenso, na moral Quebra os barcos pra eles não pegarem, sei lá Peguei um barco de barco Sim, caraca, mano Que... Sério Gia, Gia A gente tá fora de combate Pode dar TP Não gasta bloco não Não gasta bloco não Não gasta Baste, pode mesmo? Pode Quando tá fora de combate, pode Ah, então eu vou esperar tu subir Nossa, mano Que tenso, na moral Eu não esperava que eles iam vir direto pra gente, velho Juro Né? Foram muito rápido até Nossa, eles vieram tipo no primeiro ou segundo do jogo Tá ligado? Nossa Tu tem quantas maçãs? Quatro E você? Eu também tenho quatro e cinco enderpeio Tá, eu tenho seis enderpeio Eu não usei ainda Pode dar TP? Flash, tu tá querendo flash Cuidado Calma Agora virou combate? Dá TP, dá TP Pode dar TP Boa GG Olha, eles tão fazendo ponte ali Ah, não consegui acertar Oxe, acho que a gente tá sendo meio focado Olha lá, eles brigando Eles ficariam brigando lá longe Eles tão brigando? Ah, deixa eles ir brigando Então, tô bem de boa Vamos tacar o Mateus e a Flox É o Mateus e a Flox ali, né? Mas a questão é que eles podem ter itens, né? Tem que esperar desgastar esses itens deles aí, Bibi É Mano, a gente tem que tomar muito cuidado, sério Já comecei todas as suas maçãs? Não, eu tenho quatro ainda Do capiroto Do capiroto, sim Eu tenho uma poção aqui, ó Chamada fraqueza Ela dá menos cinco de ataque É pra atacar neles? Não Ah, não é de tacar Que droga Ah, não é de tacar Joga fora, coisa inútil É, muito inútil, velho O Minecraft faz umas coisas tão inúteis, velho Né É porque não mais liga Ó, amigo Pode fazer a honra de tomar isso aí Meu Deus A coelha morreu já Olha eles ali tretando Olha eles ali tretando Acho que eles tão tretando com o Oreo Eles tão na ilha, não pode? Ah, no caso, no meio da treta, pode, né, velho O duro é, tipo, se a pessoa começa a fugir pra ilha Ah, pode crer E os caras tentando tacar a flecha na gente ali, ó Nossa, eu te dei um tapa sem querer Pena que não pegou Pena que não pegou? Poxa, adianta Ainda bem, desculpa Sem querer Já foi melhor, hein, Gio? Pronto, já peguei uma flecha deles aqui Dei aquela roubada Opa, obrigado, senhores Obrigado, senhores Ah, mano Acho que querem dar mais uma aí, ó Eu tô muito tensa, velho Eu tô muito tensa Também? Por quê? Mano, eu vou jogar fora essa Fire Resistance, velho Pelo amor de Deus, a gente tá na água Né? Tá, eu tenho uma de regeneração e uma estante da Mage, Gio Eu tenho uma de vida instantânea Boa Ah, deixa eu pensar A gente tem que pensar em uma estratégia, cara Tem que fazer o... Ah, fazer aqueles dois cair pra água lá Sim O duro é que eles tão bem de boa Ninguém mais morreu, né, velho? O Oran tá vivo Não, eles tão... Eles são os que tem mais benefício atualmente Não, no momento eles tão... O Matheus e a Flux, eles tão muito fortes Muito fortes Sim, eles tão sem... Eles tão com todos os itens Não gastaram nada, provavelmente Sim, velho Nossa, ferrou muito, mano Ferrou muito, na moral E agora? Como é que a gente pode fazer isso, Bibi? Ah, bom Ó, se jogou um Um se jogou lá embaixo Um se jogou? Aham Ah, mas é bom Eles podem dar IP Eles tão fora de combate Ah, pode querer Ô, tu pode fazer mais barco pra mim, Bibi? Posso, posso Tô vem fazer barco Eu só observo os caras aqui Tá Que... Beleza Toma, Jean Obrigado, senhora Beleza Só vamos, Jean Só vamos Ah, eu acho melhor a gente atacar o Matheus e a Flux De verdade Pode ser Ixi Deixa essa chuva aí Caraca, galera Tá muito tenso a situação Caraca, eu queria deixar assim, ó Muito bonito Que aquele spawn ali foi eu que fiz Por isso que foi um cocôzão Ah, ficou bonitinho, ficou Ficou bonitinho, vai Ficou bonitinho Mas, caraca, Jean Eu tô bem tensa Acaba que no final ganha quem Combar mais Muito último que sobreviver, né Não, tipo Quem Quem não tiver capiroto Quem tiver, tipo Não tiver mais ninguém capiroto Ganha quem combar mais Ou quem tiver mais maçã É verdade, hein E isso é complicado Porém, eu tenho uma poção de regeneração De... Ah, 45 segundos Ó, eles foram espertos mesmo Da LTP, olha ali, ó Bem útil, realmente 45 segundos a poção de regeneração, Jean Nossa, tá aí o Orion Não morreu ainda Ai, estou faltando ainda Jean, quantas madeiras você tem? Oi? Quantas madeiras você tem? Nossa, eu tenho uns 3 packs aqui ainda Ah, beleza Tranquilo Se quiser pode te dar Ó o keybox Tô atacando flecha, tô atacando flecha, Bibi Não, de boa De boa, eles vão acertar mesmo Volta pra ele, ó Eles precisam acertar aqui na madeira Pra pegar mais umas flechinhas Opa, acertaram uma na madeira Deixa eu pegar a flecha Opa, obrigado Imagina o Infinity, velho, no encantamento Nossa Nossa Que bom que achei Nossa Olha pela flecha, amigos Ó, Bibi Que é uma flecha Hã? Que é uma flecha Dá aí, dá a flecha Dá a flecha Nossa, duas flechas eu peguei Boa, Jean Mano, o keybox parece que tá indo Atacar o Matheus e a Flox, sério E o Orion? O que aconteceu com o Orion? O Orion já faleceu Então faz tanto lá embaixo Ainda O Orion fugindo, velho Não, o Orion não morreu Caraca Ele tá passando de barco Será que ia ser bom, bebê? Bebê Ah, acertei Não Tacar isso pra baixo Acertei Não derrubei Putz, grila Por que ela não tá caindo? Tá bem de boa, pelo menos Tá, um caiu, um caiu Ele não pode dar TP, né Ele tá com o bate, né Só que a diferença é que a gente tá na verdade Eles estão na região tal, tá ligado? Uhum Tá ligado Ah, mano Não tá tomando nada Tá tomando nada Olha Tem o Matheus lá embaixo Eles tão tretando Pera, pera Mano, eu queria tanto ter Optifine agora, velho Eu tenho Tá, parece que tá O Matheus e a Fox tretando contra o Gag e o Keybox E o Orion tá onde, velho? Porra, 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 faz favor Aumenta tua renderização Porra, tem um cara lá numa ilha, lá, ó Deixa eu ver, mano Ah, não, é o Orion lá? Ah, mano, o ruim é que ele não carrega os chunks do Minecraft, tá ligado? Ou tem que esperar, deixa eu ver Sim Caraca, mano Que droga Pera, tem que esperar carregar Olha lá, ó Ó, assim, assim Nossa, o Orion tá lá na outra ponta, velho Ele voltou Voltou Tá com o Enderpeel Tão tretando Meu Deus Não tô sendo fora Eu queria falar nada, não Órion, 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 órion Mano Acho assim, Gia É... Todas as vezes eu fui a primeira a ir pra treta E eu gastei todas as coisas Depois que chegava alguém me matava Então hoje vai ser diferente, Gia Hoje a gente vai esperar pelo menos uma pessoa dali morrer Quando uma pessoa dali morrer A gente parte pro ataque Beleza Beleza? Tem alguém vindo pra cá, Gia É o Keybox? É o Keybox? É o Keybox, aham Meu Deus Ah, vamos esperar, né? É o que tem pra hoje Meu Deus, velho Eu tô vendo os caras que nem formiga, velho Eu também Olha, eu acho que alguém vai morrer ali, hein? Alguém tá sendo muito combado daquele lado ali, ó Então é o Gag versus o Orion Quem será que vai? Caraca, mano O Orion tá... O Keybox tá indo ajudar o Gag E o Matheus e a Fox também de boa Só relaxando Ai, caraca O que que a gente faz? Vamos brigar Vamos brigar Estrategia, filho Que estratégia Não, não fala, não fala nada Não, não fala nada Não Desce Desce Ih Ih Chamou a gente, mas Sabe pra quem é, né? Tá bem de boa aqui Tão bem de boa aqui Tá confortável Tão assistindo Aqui, ó A gente tá de camarote aqui Assistindo Tô com fome e quero comer Ó, Bibi Ó os banquinhos aqui pra gente Tem até os banquinhos já aqui É, tô bem de boa Quero que acabe logo o vídeo Meu Deus Chora, tá achando ruim Chora pro vídeo Chora pros... Uma hora de vídeo Meu Deus, Hélio Ó lá, ó lá, ó lá Ó o Orion não morre não, véi Nossa, o Orion tá jogando bem Ele tá perseguindo alguém Só que o Gag foge Ó, 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 ó Ó lá, agora acho que é a hora, hein Vai, Orion Mano Eu vou botar essa difficulty em dois, velho E eu quero que se ferre todo mundo Por quê? Porque tava em fácil Agora tá em normal Agora pra recuperar a vida é mais complicada E perde mais fome também Ou seja, pra correr também O Matheus tá ferrado, tadinho Mas eu acho que ele tá com fome de verdade mesmo Ah, verdade Ai, véi Eles não tão tretando Tá bem de boa O Orion tá fazendo uma ponte Uma torre Mano, vamos atacar a Matheus e a Flux? Tá bom, Bibi Vamos Mas o risco é... A Flux tá mirando uma flecha Boa, Flux Vamos pegar a flecha lá embaixo Vamos descer, vai, Gia Vamos descer Atrás de ti Boa Só vamos, velho Só vamos Só vesga Só vesga É mesmo Barquinho, Bibi Oco sem barquinho Com barquinho, né Pra dar aquela ostentação Chegando de... Opa, cadê meu barquinho, velho? Na tua mão, filho Esse é o meu, nem vem Colocar outro Porque eu tô na ostentação de barquinho aqui Eles tão vendo a gente indo? Não sei Eles devem ter caçado alguma capirota Talvez a gente sim, olha ali, ó Ó Eles vão pro baixo Chegaram o ombro Chegaram o ombro Chegaram o ombro Ó a Flux aqui já Ó a Flux aqui já Vamo combar a Flux? Vamo embora Ela tá de cap, ela tá de cap, ela tá de cap Vaza então? Não, tá de cap não, tá de cap não Tá de cap não Vai, vamo focar Ó o Matheus aqui O Matheus acha, né, velho? Matheus acha, né, velho? Acho que eles não tão de cap não, hein? Acho que ninguém tem cap nessa bagaça Nossa, já toma então Nossa, já tomei o rep, sou um desgraçado aqui também Peguei, calma Vem Flux, vem Flux Calma, a Flux tá de cap e o Matheus não Acho que é assim a estratégia deles Cap, aquela cap poderosa? É Tá, tá assim A Flux tá de cap, com certeza Vamo vazar? Não Vou focar o Matheus Calma, a Flux É, vamo vazar Vai, deixa acabar o bagulho da Flux Pegue um barco pra eles não usarem Vou pegar esse barco aqui, ó Olha ela tacando coisa em mim Alô, galera Alô, galera Tô vazando Tô vazando Não gastei nada ainda Você gostou de alguma coisa? Eu só gastei uma maçãzinha E uma poção de vida Ah, mano, por que, velho? Eu tava com metade da vida Eu ia morrer Gasta a cap Preferia eu, vivo ou morto? Com a expulsão inteira Pode não, olha o choro Gasta a cap Eles estão de marquinha, Vivi Pera, pera Tô tentando frear aqui, mano Salve, meu Deus Corre, Vivi Ah, não, Matheus Não tá vindo em ti, Vivi Ele tá sozinho Nossa, calma Deixa ele só Eles estão tretando agora Eles estão tretando, Gia Ai, quebrou a minha marquinha, Vivi Volta, Gia, volta Meu Deus Falou, galera Tô tretando O Oreo foi morto por gag GG GG Tá, o Oreo morreu O time da coelha com o Oreo morreu Agora tá Keybox, gag, Matheus e Fox tretando Deixa eles tretando A galera vai xingar muito nos comentários Mas é por uma boa causa, vai Olha lá, olha lá Ah, esse optifine tá bom, Vivi Tá de ver bem direitinho Eu tô conseguindo ver, velho Eles tão tretando lá Provavelmente o Matheus vai morrer agora Porque o Keybox e o Gag vão pra cima dele E o Keybox e o Gag provavelmente estão com alguma coisa Olá, Fox Meu Deus, o Oreo aqui, velho Que susto, ele passou perto da minha tela Ô, a Fox tá muito pouquinho Bibi, vamos agora, Bibi Sai, Oreo Olha, olha lá, a Fox tá muito bom, velho É a chance de a gente pegar isso por trás Eles tão perseguindo o Matheus Vamos lá Eles tão perseguindo o Matheus Vamos, vai, velho Só que aí a gente pode salvar o Matheus Isso não vai ser muito bom É, realmente Eles vão o Ender P, olha lá Vamos, velho, vamos Um vai ficar sem Ender P, um não tá com Ender P, ou seja Eles comeram o Cap Keybox comeu o Cap Ô, o Gag tá aqui atrás O Gag tá aqui atrás Pega o Gag, pega o Gag Pega o Gag Nossa É a nossa deixa É a nossa deixa, moleque Tchau, meu Deus O Gag vai morrer O Gag vai morrer Não, não, não Nossa Tá indo pra terra Tá indo pra terra Eita, eu caí pra água também Pra terra também Relaxa, o Gag vai morrer O Gag vai morrer Vai, vai Vem, Gag, vem, Gag Nossa, quase que eu matei o Gag sem usar Cap Quase que eu matei o Gag sem usar Cap Agora eu uso Cap Agora eu só faço Eu vou focar o Keybox aqui O Matheus tá de Cap E o Keybox também tá todo mundo de Cap, Matheus Ô, o Gia Vamos vazar então Se a gente não vazar a gente vai morrer Nossa, tão me combando aqui Respira, respira fundo Se a gente não vazar a gente vai morrer Deixa ele usar a Cap aí Vamos ganhar essa bagaça Que eu nem sabia Isso aqui vai ser choro Nossa Choro livre Quanto barco tem aqui Para, Orion, para, Orion Meu Deus, mano O Orion tá ferrando tudo Quebrar esse barco aqui Deixa o Matheus tretar com o Orion Sai daí, Gia, sai daí Beleza Sai daí Vamos pra... Quebra aquele barco ali Que tem, ó Não, deixa ele Deixa o barco Dane-se Caraca, mano Eu... Você tinha que ver, mano Eu quase matei o Gag Quase, quase, quase Só que ele tinha Capiroto mesmo Tinha Ele usou Capiroto Matheus usou Capiroto E o Keybox também Eles estão usando Todas as Capirotos ali Eles foram mais inteligentes Que a gente Eles falaram assim, ó Vamos usar duas ou três Sei lá Só que eles tinham mais No caso É, exatamente Eles falaram, ó Vamos usar duas Capirotos neles E aí A gente usa o resto Nos outros Então, pra gente Eles estão com muita capa ainda Mas eles devem ter usado Para o Orion também Vai Deve, deve mesmo Nossa, imagina quantos 20, tá ligado? Sim Nossa, agora é só observar Ih, tadinho do... Ah, não É o Matheus ali Já era, Matheus Matheus já era? Não sei É que... O Gag tá fugindo Por que o Gag tá fugindo? Será que ele tá fraco agora, Bibi? Ele tá de barquinho Olha ali Pô, Flog Já foi melhor, hein Estão tacando Poção de veneno No pessoal Ah, foi eu sim O Matheus tá morrendo E o Keybox, mano Nossa, mano Eu tô com muita vontade De matar o Gag, juro O Keybox tá morrendo, velho O Matheus morreu Vamos, velho Senão eles vão focar na gente Já era Vai, agora é a nossa hora O Keybox comeu algo O Keybox comeu algo Não foi cap Não foi cap Foi normal, foi normal Acabou a cap deles Calma, calma Relaxa Toma, toma, toma Vem, vem, vem Vem, Kib Vem, Kib Não, 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 não Cuidado, Bibi Cuidado, Bibi Relaxa Jogaram Enderpeel Meu Deus Meu Deus Eu não sabia disso, mano Eu não sabia que dava pra atacar Tipo, Enderpeel E acertar, tipo, na pessoa Meu Deus, velho É mentira isso, velho Meu Deus, tchau, Kib Tchau, Kib Meu Deus, eles vão matar Eles vão matar Não, corre, Bibi Corre, Bibi Consegui vazar Eu tô comendo uma maçã Eu também Ferrou muito, velho Os dois estão me perseguindo, Bibi Eles estão me perseguindo? Me perseguindo Calma, gia, gia Tem alguém invisível me batendo, velho Ah, não, tem não Sai, sai Pegaram o barquinho Pegaram o barquinho Pegaram o barquinho? Aham Tá, estão vindo aqui Ixi, estão vindo em mim, na verdade Eu vou matar o Kib Eu vou matar o Kib Eu vou matar o Kib O Kib tá de Kib O Kib tá de Kib Kib tá de Kib Kib, aquela Kib Não, Kib só tem uma, Gia Não, tô entendendo o que dizer Aquela, tipo, manda dizer Ah, Fib, Bibi Ah, mano, ah, mano Calma Tô conseguindo tacar isso pra fora Fica com o Gag, foca o Gag então O Gag tá sem Kib? O Gag vai morrer O Gag vai morrer O Gag tá muito sem Tá muito sem O Gag vai morrer, mano O Gag vai morrer Quem que tá com o Enderpeel? Você? Eu, eu tô aqui o Enderpeel Ué, o Enderpeel não foi Vamos, Gag A gente precisa matar o Gag, Gia Vamos, Gag Você falou vamos, Gag Desculpa, Gia Você me perdoa Não Olha o Gag aqui O Gag vai morrer, mano Mata, 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 mata Eu vou matar na flecha Eu vou matar na flecha Meu Deus O Kib box chegou, tipo Eu sou o Deus Nada, deve ser Olha o Gag ali, velho O Gag falta muito pouco pra ele morrer Tem alguém invisível batendo Não tô brincando Meu Deus, velho Eu preciso muito matar o Gag Eu vou ficar tensa Se eu não matar o Gag Vai, vai Vai, Gag, por favor O Gag chegou no meu barquinho, velho Mentira que ele entrou no meu barquinho Ele acha que ele pode entrar no... Mano, o Kibox vai matar, Gia Me ajuda Não, Bibi Não, Bibi Kibox tá de cap? Kibox tá de cap? Eu tô chegando Tirei, tirei Mano, que droga, velho Esse bagulho Consegui fugir do Kibox Consegui fugir do Kibox Tá, só que o... Mano Eu tô vendo o Gag Eu tô vendo o Gag Relaxa Vai, vai, por favor Eu não posso perder mais vida, mano Eu não posso perder mais vida Por favor Tá, perdi meio coração só Destrabaquinho, destrabaquinho, destrabaquinho Mano, o Gag tá rindo no quarto dele, velho Eu vou dar um tiro Sério? Eu vou dar um tiro no Gag Vem, Gag, vem, Gag Vem, Gag Consegui com o mal, Gag Comi muito frenético, Gag Chora pra mim, Gag Chora pra mim, Gag Vamo, vamo, vamo Tô aqui atrás, Bibi Tô de barquinho aqui Opa Matei, matei, matei Matei, matei Ah, não, ele tá fugindo pela terra Ele tá fugindo pela terra Ele entrou pra terra, velho Peguei, peguei, peguei Peguei, matei Matei, GG Agora é só o Kibox Agora é só o Kibox Vai, Gia Vamos, Gia Eu tenho um barco, tu tem? Vamos Eu tenho uma maçã ainda, Bibi Eu também tenho, velho Uma maçã E eu tenho um enderpeel Eu tenho um enderpeel E eu tenho uma poção De dano instantâneo, velho Nossa O que que é isso? Eita, o Gag saiu Tomou outra cap? É outra cap? Ele tomou outra cap? Foge, foge, Gia Foge, Gia Beleza Agora fica na nubice mesmo, velho Fica na nubice mesmo Porque não tem como, velho Ele tá de capiroto E tipo Ser em tipo ataque Agora ferrou Ele tá com enderpeel Ele tá atacando enderpeel Não, pelo amor de Deus, mano Não deixa matar, não Lá, 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 lá Ele tá me perseguindo de boa Ele, a Bibi Olha isso Mano, você não tem barco? Eu tô sem barco Pera, pera É que eu tô fazendo tacar enderpeel Você vai morrer, Gia Não, eu não vou É porque eu tô fazendo tacar enderpeel Entendeu? Oh, o Gag tá trapaceando, Bibi Oh, ele bateu em mim ali E quebrou o barco, velho Calma Oh, que box Acabou a cap Acabou a cap Acabou a cap Acabou a cap Vem que box Vem que box Ah, ele tá Pega, pega Não, não, não Você acha que ela vai morrer? Você acha que vai ficar de sim de boa? Eu tomou outra cap Mentira, velho Mentira Outra cap, velho Volta Só foge, só foge Só foge Falou que eu segui Vai, Gia Foge Não queria usar meu último barco Mas, né Vamos usar Falou Ah, mano Ele tá com enderpeel Ele não tem arco Ele não tem arco Cuidado, cuidado O Gag batendo no marco Ele tá aqui Só olhando de perto Olha aí, ó Bane na moral Ele tá roubando já Meu Deus, velho O Gag é uma mula Ele tá roubando Ele pegou Que box pegou Que box pegou o barquinho Pegou que box pegou o barquinho Sim, o Gag quebrou meu barquinho O Gag tá roubando Meu Deus, meu Deus Pegue o barquinho do que box Pegue o barquinho do que box Vão combar Vão combar Seja o que Deus quiser Ele tá sem maçã Tá sem cap Agora, tá sem cap Meu Deus Você toma outra cap Juro que eu nunca mais jogo Isso aqui Vai, puxa Vai, vem, vem Mano, ele tomou outra cap É sério isso? Ou é uma maçã normal? É outra cap É outra cap É outra cap, velho Você tá de sacanagem com a minha cara Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Bata Mano, você tá de sacanagem com a minha cara, né, que box Que box tá com outra cap, velho Eu não vou, eu não vou ficar fugindo, velho Eu não vou ficar fugindo Ele acabou, acabou, capi Acabou, capi Tô indo, tô indo, tô indo Ô, cipac não era cap, não, velho Cipac era normalzinha mesmo Vai, vai, vamos matar, vamos matar, vamos matar Meu Deus Ele tomou outra cap Não, é normal Agora só tem normal Pode crer, pode crer Calma, relaxa Vamos matar Quem que ele acha que ele vai matar? Ele tá pensando, né, velho Ele tá pensando só Não vai matar, não vai matar nem ferrando Só se tiver outra cap Se tiver outra cap, ele mata Ah, chuva, não Calma Ele pegou o barco, pegou o barco Eu tô longe, Vivi Nem tem como pegar esse barco Peguei, peguei, peguei Quebrei o dele Vai, vai, Gia Vai, Gia Vem, vem que box Vai, pingolim 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 Não é pingolim, não é pingolim O que eu tô falando Vai, vai, vai Tá com quanto de vida ele, Vivi? Não sei, mano Ele tá com menos da metade Meu Deus Ele tava Meu Deus Ele me deu uma combada agora Que, sério Nossa, meu Deus Ele tá com cap Agora ele tá com cap Agora ele tá com cap Sério? Vaza, vaza Vaza e falo Vaza e falo Vaza e falo Cuidado, Ju Os caras ficam brincando Ficam pegando todos os barcos, velho Ah, velho Eles pegam É, eles estão Nossa, é muito tosco isso Calma, calma, Gi Vai dar tudo certo Você não vai morrer, né, Gi Tentei roubar o barco do cara Ah, o que box tá tentando me matar aqui, né Mas a gente prossegue na vida Calma, Gi Calma, Gi Vai dar tudo certo A gente vai ganhar essa partida, velho A gente vai ganhar essa partida, cara Será que já acabou a cap Sabe o erro do que box? Sabe o erro do que box? Não ter pego o barco Acabou a cap dele Acabou a cap Acabou a cap? Só bora Agora é a minha hora Agora é a minha hora Não é nem sua, Gi Ah, mano, o Gi A gente é time, Vivi Oxi Mano, eu não tô conseguindo nem pegar o barco, velho Eu pego esse barco Não, pega esse barco Porque se ele pegar, já era Já peguei Vai, vai, pingue-pongue, pingue-pongue Vai, 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 Gi Me combou, tem que comer maçã Deu comigo Vai, vai, pingue-pongue, pingue-pongue Pingue-pongue Ele tá me pegando Vai pra baixo, vai pra baixo Isso Ele tem que comer outra cap Mentira, mentira Ah, não, ah, não Ah, não, velho Caraca, filhão Putz grila, velho É sério isso? Né, vaza, Vivi, vaza Vamos combar Mano, eu quero muito combar ele Mano, tem alguém aqui, velho Vai, Gi Comba ele, comba ele Não, não, Gi Pelo amor de Deus Não me deixe sozinha Mais um golpe, eu morro Não me deixe sozinha Porque eu sou a Bibi E se eu ficar sozinha Você tá ligado que já era E ferrou muito Não bate nele Então aproxima ele pra mim, Vivi Não, Gi Tá se aproximando ele pra mim Um golpe, eu morro Para de aproximá-lo pra mim Tá Cuidado, Vivi Não aproxima ele Tu não pode bater nele assim pra mim Senão eu me ferro Ah, não Para Ah, mano Mano, mano Eu vi, eu vi essa cena Eu vi essa cena, na moral Eu vi essa cena Eu vi essa cena Estão roubando demais Eu vi essa cena, mano Meu Deus, o Gag rouba demais O Gag rouba demais Mano, eu vi essa cena, na moral Eu vi essa cena E se eu morrer Se eu morrer Se ele tomar outra capa Eu juro que eu nunca mais jogo isso aqui Por causa disso, velho Ele tomou outra capa É sério isso? É sério isso, mano? Ah, já perdeu Nossa, que sem graça Nossa, na moral O Gag foi muito cuzão, mano Vocês viram, galera? Ele deu um hit pra trás E o Gi morreu Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Ah, não Ele tomou outra capa Você tá de sacanagem Ah, não, mano Não, 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 não Não, não Ah, velho Você tá de sacanagem, velho O Gag... Mano, que raiva do Gag Eu vou... Mano, eu vou matar esse moleque, velho Eu vou matar o Gag, velho Olha ele ali, ó Com o barquinho Olha ele com o barquinho Olha aí, ó Posso dar ban nele, Bibi? Pode, dá ban no Gag Dá ban no Gag É só pra escrever Não, não dá ban Não dá ban Que se você estiver gravando Ele vai reclamar depois Nossa, que raiva Na moral O Gag... Nossa, o Gag foi o cara mais chato agora, velho Ele deu um hit no Gian Nossa, te roubaram em... Sai daqui, velho Sai daqui Sai, 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 sai Ó, acabou a capa do Gian Do Kibox Mano, se ele tiver outra capa, mano Na moral Na moral, mano Na moral, na moral Vai Tá com... Ah, não, não Ah, tomou uma maçã normal Tomou uma maçã normal Vai, Bibi Não, tomou uma... Não, uma maçã normal Calma, calma Tô bem de boa Tô bem de boa Agora tá tenso, Bibi Tô bem de boa Cara, ele tá dropando maçã Sai daqui Porra Ô Para de dropar Ele tá dropando maçã? O Gag tá dropando maçã que eu vi Ah, mano, na moral Tá muito chato isso daqui, velho Tá muito chato isso daqui, velho Vou terminar com isso E vai ser Agora, moleque Vai ser agora, moleque Vai ser agora Meu Deus, ele tá com dois de vida Se ele tomou outra capa Meu Deus, ele tomou outra capa Ele tomou outra capa, mano Na moral, na moral, na moral Na moral Na moral Não tem como Não tem como Ele já tomou umas 15 caps, velho Ele tá tomando 15 caps No mínimo, velho No mínimo Alguém tá dropando pra ele, velho Essa poção de invisibilidade, né Ah, eu vou Depois a gente conversa sobre isso, né Não, depois Depois eu Nem show mais, velho O que que ele tá fazendo, velho Ele tá fazendo mais barco Ferrou Ele fez mais barco, Jean Com certeza ele fez mais barco, né Tá aí em cima, Titinho Olha, bem em cima de Titinho Sai, sai daqui Sai, sai que box Sai, sai que box Nossa, já toma essa combada Bibisona, né, velho Toma essa One BB One BB Mano, 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 mano Mano, mano, mano Alguém tá me dando hit aqui embaixo Tá quebrando o combo, velho Tá quebrando o combo Alguém tá dando hit aqui embaixo Tá quebrando o combo Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai que box Na moral Nossa, que box Tem um invisível aqui Deixa eu ver quem é a pessoa Que tá invisível Mano, se ele tomar outra Ah não, velho Ele tomou outra Não, 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 não Oh, 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 oh Na moral, velho Na moral, na moral Ele tomou outra capiroto Você tem noção disso, Dia? Você tem noção? Você tem noção disso? Eu não tenho o que comentar, né Mano, não tenho o que comentar, velho Não é possível que alguém Pega um pack de capiroto, velho Um pack, juro Não, com o Gag, não Nossa, não fala nada Na moral, mano Na moral Olha isso, velho Muito roubada Mano, pelo amor de Deus Na moral, mano Não aguento mais, velho Toda... Olha lá, olha lá Alguém passou na minha frente Que eu quebrei o barco, velho Alguém passou invisível na minha frente Que quebrou o barco Ah, velho Pelo amor de Deus Na moral, velho Eu tô ficando muito rage, velho Tô muito rage, velho É, sétimo vídeo já, cara Exatamente, sim Se eu preciso, vai ser assim Ó, mano Sai, sai, velho Ah, eu não vou falar nada Pra não dar rage Tô bem de boa Sabe o que eu vou fazer, né, Gia? Oi? Sabe o que eu vou fazer, né? O que ele vai fazer? Mais barco Fiz mais barco Ai, ai Não, não Esse jogo aqui é um debate Ó, ele vai tomar outra cap, sério? Ele tomou outra cap? Ele tomou outra cap? Ele tomou outra cap? Ele tomou outra cap? Outra cap? Agora na minha frente, mano Nossa Na moral, na moral, na moral Na moral Eu tô quase desistindo falando Não, me mata Mano, eu vou matar quem for essa pessoa, velho Sai daqui, velho Que droga, tio Caraca, mano Sai daqui, sai Ô, Gabriel Sai daqui, mano Pronto Acabei de avisar o Gai Sai daqui, desgraçado Meu Deus, velho Olha isso Ah, não, velho Ele tá me dando a gente pra trás Ele tá me dando a gente pra trás, velho Ele fez isso comigo Ah, mano Pelo amor, velho Pelo amor Não, não Vou me matar Se mata, se mata Não, vou me matar, na moral Na moral Não, já vou matar Falou Nossa, mano Não aguento mais, na moral Ah, mano Isso é muito choro, velho Muito choro, velho Muito tosco Ah, na moral, na moral Bota, posta Na moral Me mereceram, bebê E bota de como esse vídeo isso Não, na moral Não, não Nossa Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Mano, eu tô com tanta raiva deles, velho Tanta raiva deles, sério Vamos respirar aqui Pá Porque não é possível, galera Ele tomou umas 32 capes no mínimo Não, só isso tu viu O Gag ficava atrapalhando a batalha E o Gag Primeiro, primeiro O motivo da morte do Gia foi o Gag Segundo O Gag também me deu outro hit Quando eles começaram a zoar de novo, velho Eu falei 30 vezes Olha isso, olha isso, ó Vou alto, mano Vou alto, mano Eu falei isso 30 vezes, velho Não adianta Eles não entendem Que é pra voar alto O que acontece Aquela expulsão Ah, não, mano Do próximo Batalha das 2 Não, não Estão banidos Do próximo Batalha das 2 Ah, velho Na moral Eu aguento mais Mas, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o seu like, favorito Se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E... Falou! Do próximo Batalha das 2 Do próximo Batalha das 2 Do próximo Batalha das 2 Do próximo Batalha das 2